Música Ela é lavando no mundo Jogos mortais agora Demônio O que é isso? Música O que é isso? Música Vai, Guto, vai outra careta, outra careta, outra careta. De ladinho, de ladinho. De ladinho, de ladinho, de ladinho. Você não viu aquela assim, que o rosto fica pequeno assim? Nossa, que isso? Parece o... O... Aquele lá. Você é de agitando. Olha aquele bicho daquele filme. Devia de outro planeta. Como é o nome daquele filme? Orangotango, caralho. Eu quero fazer como é. Não, me ensina. É o nosso? Não, é o 9,9. Como que é, Guto? Por que? Aí, aperta mais aqui. Você tem que apertar assim. Jesus! Parece risco. Vai, com o louco, nós dois. Parece risco, né? Faz o que com a boca? Aperta, porra. Assim, ó. Não vai! Eu não consigo. Eu não consigo. Não vai, não vai. Aqui, ó. Tem que poder daqui. Aqui, aqui na fonte. Aí vem a fricã. 3,996. Não vai, não vai, não vai. Vai, 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 vai. Faz, 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 Tomoko. Faz, faz. A cara da Tomoko. Vai, cara. Faz, faz, Tomoko, faz. Tomoko, Tomoko. Tomoko, faz, faz. Não, peraí. Deixa eu lhe parar ali. Puta, eu não consigo. Aperta aqui, ó. O que que eu pensei em cima, eu vou trazer aqui, ó. Mas você faz alguma coisa com a mão. 399! Ai, gente, esquece. Vai lá. Olha, peraí. Aperta na frente. Aperta na frente.